Pó de Arroz O Homem vai nas cenas, é a veia dão outra vez É como enfeitar um embrulho, arroz com orgulho, talvez Pó de Arroz do Teu Arrozal Esse pó que é fatal, és a tal que me encanta com Pó de Arroz, não faz nenhum mal É de Arroz integral, infernal Quando chegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Pó de Arroz Pensa hoje sobre mim Pós de Perlimpintias Um arroz doce Pó de Serra Um canto de sereia Serei a tua teia E tu serás meu alcox Mas quando te vais alindar A lindada vens dar-me um arroz Pó de Arroz Do Teu Arroz Do Teu Arrozal Esse pó que é fatal, és a tal que me encanta com Pó de Arroz Pó de Arroz Não faz nenhum mal Pé de Arroz integral Infernal Infernal Quando chegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Todo o teu arroz Pó de Arroz Pó de Arroz Pó de Arroz Pó de Arroz Não faz nenhum mal Pé de Arroz integral Infernal Quando chegas com Pó de Arroz Pó de Arroz